Forças armadas são, em todas as suas funções, elas são órgãos do Estado, elas não são órgãos de governo. Não são órgãos do governo, são órgãos do Estado. Daí a permanência delas. E a garantia dos poderes constitucionais, dos três poderes da República. A garantia dos três poderes constitucionais. Não é um contra o outro. É um ameaçado por uma instância do lado de fora do próprio Estado, dos poderes estatais. Porque senão ela vai mediar conflito entre os Estados, entre os poderes. E as Forças Armadas não são detentoras do poder moderador, simplesmente porque numa República presidencialista, veja os Estados Unidos, não há poder moderador, o poder de conciliar, o poder de consertar as coisas com a letra C. o poder de otimizar funções. Não existe numa República presidencialista poder moderador. Existe um sistema de freios e contrapesos, para que haja equilíbrio. Nenhum poder é superior ao outro. Não há hierarquia entre os poderes. Agora, há distribuição de funções, segundo um esquema tão lógico quanto cronológico. Onde está essa cronologia? O artigo 142 tem que ser interpretado? Não só à luz do artigo 1º, Estado Democrático de Direito, não só à luz do título de número 5, da defesa do Estado das instituições democráticas, como sistemicamente à luz do artigo 2º. O que diz o artigo 2º? São três os poderes da União, independentes e harmônicos entre si. E vem uma ordem tão lógica quanto cronológica, civilizada. Todo país civilizado faz isso. democraticamente, país democrático. Se não for democrático, não é civilizado. Bem, aí vem, legislativo, tudo começa com a lei, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei. Artigo 5º, número 2. Artigo 37, cabeça. Executivo, porque em última análise se destina a baixar decretos e regulamentos para a fiel execução da lei, o executivo de ofício, ex-ofício, sem provocação de quem quer que seja, gravita em torno da lei. E, finalmente, o judiciário, para saber se o legislativo legislou de acordo com a Constituição, se o executivo baixou decretos e regulamentos para a fiel execução da lei, e, antes de tudo, se o executivo está cumprindo a Constituição. Primeiro, dos deveres do executivo no artigo 78. Ele toma posse, se comprometendo a quê? Perando o Congresso Nacional. Artigo 78. Manter, defender e cumprir a Constituição. Mas uma Constituição que põe o judiciário como poder extremo, como instância decisória, estatal, derradeira, para que as coisas, os conflitos, não se percam no infinito ou resvalem para o interminável. Esse poder que decide por outro não é moderador, é estabilizador das coisas. Resolutivo, dá a última resposta. Uau!